Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar instalando aí como você está removendo o launch do seu aparelho Você que acabou instalando aí algum launch aí Pode ver aqui que o meu M53 aqui está com um launch aqui diferente E caso você acabou instalando aí e não gostou e queria estar removendo Mas você não consegue, porque quando vem aqui nas configurações Que vai estar acessando o aplicativo que você baixou do launch Não tem a opção de desinstalar Pode clicar Por que pessoal? Porque o launch assim que você instala ele, ele se torna um aplicativo operacional do seu dispositivo Então você não pode estar desinstalando um aplicativo operacional Então o que você pode estar fazendo aí para estar voltando aí com o... Com o launch padrão do seu M53 Você vai estar vindo aqui pessoal Em definir como padrão Está vendo que tem essa opçãozinha? Você vai vir aqui em definir como padrão E aqui pessoal, você pode ver que tem a opção aqui ó Apagar padrões Você vem e clica em apagar E pronto pessoal, pode ver que apagou aqui ó Agora quando você for voltar para a tela inicial Ele vai pedir para você estar escolhendo aí um launch Para você estar colocando no seu dispositivo Aqui ó, que vocês podem ver ó Launch iOS 17 E tela inicial de ONY Aqui a nosso M53 É a ONY Você vem e acessa ele E clica aqui em sempre ó E pronto pessoal, pode ver aqui ó Que o launch do meu M53 voltou para o padrão dele E é basicamente isso pessoal E agora quando... Detalhe aqui pessoal, eu vou estar me esquecendo Agora quando você vir aqui nas configurações ó Que você vir em aplicativo E for aqui em launch O launch que você instalou O botão é desinstalar Vai estar disponível aqui para você estar desinstalando o aplicativo E é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima E até a próxima